Olá meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, não é isso? Eu vou falar novamente do curso do Jogo de Damas, que eu fiz esse primeiro vídeo, aí ficou algumas coisas no ar, aí eu fiz o vídeo número 2, falando que seria vídeo-aulas, né? Uma ou duas vídeo-aulas por semana, e o terceiro que eu acho que eu devia ter falado no segundo e acabei não falando. Por exemplo, as inscrições, pessoal, elas se encerram dia 29 de setembro, tá? No dia 30 de setembro já não será possível mais fazer a inscrição, ou se atingir os 30 inscritos, por hora nós temos 12, ok? Então atingiu os 30 inscritos, fecha-se as inscrições. Dia 29, à meia-noite, encerrou as inscrições, ok? A minha preocupação, até que eu estou fazendo o vídeo, é que teve umas 5 ou 6 pessoas nas lives, agora em agosto, quando a gente encerrou as lives, que pediram o curso, né? E essas pessoas aí, uma eu lembro que era o Lucas, né? Não é o Lucas Afonso de Mirassol, não. É o Lucas Tiago, né? Esse eu me lembro. E teve mais uns 4 ou 5 que falaram a respeito, né? Então aí, pessoal, é só entrar no meu zap, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? O e-mail também vai estar na descrição do vídeo, ok? Aí, maiores informações, vocês entram em contato, se tiver interesse, e eu passo via zap para vocês, ok? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.